A minha pergunta, Ciro, vem mais no sentido de saber do Dandan o quanto dessa trajetória dele foi planejada e o quanto disso tudo que ocorreu com ele ao longo dessas duas décadas e meia foi fruto do acaso, foi fruto dos acidentes positivos acontecidos ao longo de sua carreira. Então, eu queria que ele relatasse um pouco disso para a gente, até como forma de inspiração para esses jovens profissionais que estão aí no mercado e que têm figuras como o Daniel como exemplo. Muito obrigado. Agradecer ao Pedro Fiusa, que participou também dessa entrevista com a gente. O Pedro fala duas coisas importantíssimas, né, Dandan? A inspiração e o quanto, de fato, a gente consegue planejar esse futuro da gente. A gente pode se preparar, pode estruturar, mas tem muita coisa que simplesmente se dá ou que vai surgindo ao longo da vida. Fala para a gente um pouquinho disso aí. O Pedrinho é um sócio nosso há mais de 20 anos. É um cara que eu tenho um profundo bem-querer e admiração, não só por ele, mas pela família inteira. O doutor Lauro, pai dele, é o presidente de honra do nosso conselho. O cara que me ajudou, que confiou na gente, que eu tenho a mais profunda gratidão. E o Pedrinho é um cara que eu ouço hoje no nosso conselho com muita humildade, com muita atenção, tudo que ele fala. Se o Pedrinho falar que esse microfone aqui é branco, eu vou ver se é branco mesmo. O Pedro realmente é um craque. O CEO hoje de uma grande empresa em São Paulo, operando aí na área de energias renováveis, um craque. Pedrinho, é o seguinte. Duas coisas me norteiam na vida, sabe, meu irmão? A primeira, eu sempre quis ter uma empresa atuante na área financeira, Ciro, com serviço de excelência, priorizando o cliente, sem conflito de interesse, com instituições financeiras. Isso me norteava. Quando eu trabalhei em banco, que ele citou aí lá atrás, eu era um pouco, eu me incomodava muito na época com o conflito de interesse existente na relação do banco com seus clientes. O banco, ele faz o que é bom para ele, a meta dele. Muitas vezes não é o que o cliente quer, aquilo me incomodava. Então, eu tinha um sonho de estabelecer um modelo de negócio estruturado, viu, Ciro? No longo prazo, no longo prazo, aonde tivesse excelência e foco no cliente. Eu não sabia de jeito nenhum como é que ia ser, porque o mercado é muito dinâmico, né? A única certeza que nós temos é que tudo muda, tudo vai mudar. Segundo o Simon Sinek, o jogo é infinito, nunca acaba. E eu, sinceramente, eu não sabia como que iria ser. Mas os valores a gente tenta colocar no dia a dia do nosso negócio, né? Que é ética, profissionalismo, descrição, estudo, trabalho em equipe. Então, é uma salada que a gente acha que ia dar alguma coisa boa no futuro. Se não desse, a gente estava fazendo tudo para que desse. Então, foi, de certa forma, planejado, sim, pensamento a longo prazo. E a maior realização foi a descoberta do meu propósito, né? Que foi na pandemia, todo mundo em casa, depressivo, sem saber o que estava acontecendo ali no começo de 2020. Nesse momento, eu descobri o meu propósito de educação financeira, para explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E aí, quando eu juntei o propósito a essa operação financeira que eu tinha um sonho lá atrás, ficou muito mais prazeroso ainda. É um exemplo que eu não sabia como é que ia ser. Mas, de certa forma, foi planejado, sim, formatado no longo prazo e cheio de cultura, né? Que norteia aí o comportamento do time todo. Falar em planejamento e em coisas realizadas e em novas coisas a fazer, a gente começou aqui com um programa de rádio, que se transformou também num programa de TV, E esse ano de 23, já se avizinhando aí o final dele, a gente também celebra um passo a mais de um projeto, que é a realização de eventos. Então, em parceria, Jangadeiro, M7, a gente já trouxe para o mercado daqui o Ricardo Amorim. Eventos presenciais, né? É. Trouxemos o Silvio Meira e, agora, mais recentemente, a Natália Arcuri. Eu acho que isso é um... são passos importantes dessa disseminação. E aí, vou pegar gancho numa fala da Natália para te fazer uma pergunta. A Natália esteve conosco agora, recente, aqui num evento que fizemos no Cinema do Iguatemi. E ela falava de uma coisa, Andan, que é... Por muito tempo, se demonizou ou tentou se criar um rótulo perverso de quem, um, tem recursos, tem dinheiro, e, dois, de quem trata desse tema. Essa é uma situação que um conteúdo como esse ajuda a mostrar o outro lado, né, Andan? Também, acho que também tem esse papel, né? Das pessoas pararem de ter vergonha de falar do seu próprio recurso. Isso também é importante, né? Ciro, eu trouxe uns dados aqui. A XP, ela tem um... Tem a XP, tem a operação do banco, da corretora, uma grande empresa da área financeira, todo mundo conhece. Mas a XP, ela tem o Instituto XP, que é o braço de ações sociais da XP, né? Que é o maior incentivador de educação financeira do Brasil. Eu tenho aqui dado que a Gabi Torquato faz um trabalho absurdo lá, parabéns demais. E eu tenho alguns dados aqui do Instituto XP que falam o seguinte. 97% dos brasileiros afirmam ter dificuldade para lidar com o dinheiro. 8 em cada 10 pessoas no Brasil sofrem de ansiedade financeira. 86% dos brasileiros acreditam que o dinheiro pode acabar com amizades e famílias. 97% dos brasileiros acreditam que o dinheiro pode acabar com o dinheiro.